Verdade que o Norris fez uma temporada muito boa Ele se consolidou como um top contender Mas ainda falta Para brigar para o título E a equipe também Acho que é importante A McLaren teve algumas falhas de execução de estratégia ao longo do ano Não estou nem me remetendo A questão da troca de posição da Hungria Mas No Canadá eles Espeçaram a vitória do Norris Teve várias É aquela coisa Uma coisa é você chegar lá para brigar na frente Outra coisa é você ter a execução perfeita Para de fato ganhar de uma equipe consolidada como a Red Bull Foi o que a Red Bull fez contra a Mercedes em 2021 Um passarinho azul do bico preto Muito conhecido no Brasil Uma figura histórica Do nosso automobilismo Me confidenciou em Interlagos Que estava em Monza Para acompanhar a prova Lá na McLaren E que depois da corrida Depois daquele ataque Do Piastri na primeira volta Em cima do Norris Não com essas palavras Mas havia Uma certa aura De arrependimento Da Hungria De Monza Que o Piastri tentou Sim, sim Mais o arrependimento Da McLaren De não ter Ordenado para o Piastri segurar a onda Mas tinha que ter feito isso muito antes É, tinha que ter feito muito antes Mas o que parece que em Monza Teria acontecido isso Eles se conscientizaram É, parece que Sabe Foi exatamente essa expressão que Esse passarinho azul do bico preto Fez para mim É, porque me parece uma coisa De repente assim A parte técnica A área técnica da McLaren Vai lá, se esforça Faz um carro Que se torna o melhor Do grid da Fórmula 1 E de repente Quem comanda a equipe Não só o André Estela Mas as outras figuras E aí a falta Do que faz o Gil de Ferrão hoje Mas, tipo A gente tem o melhor carro E agora? O que a gente faz? Para ganhar? A impressão que me passa É que a McLaren Demorou a acreditar Que ela poderia ser campeã de piloto Se ela focou muito Nos construtores A temporada toda Para melhorar a posição dela De construtores Quando de repente Fala Ita Estamos aqui na briga do título E agora? E aí Ela É que era para ter focado Nos dois campeões Eu acho Ela achou que não teria força Para brigar de pilotos Só que o tempo Mostrou que ela tinha também E aí faltou É muita corrida Poder de decisão Para a McLaren chegar Também Eu acho que ela Deixou de contar Com o azar Do Verstappen Na Red Bull Porque você tem que ter Uma margem de erro Para estar Em uma posição De aproveitar Eventual abandono Ou batida Supondo que O Norris Chegasse na frente Do Verstappen No GP de São Paulo E por qualquer motivo O Max Zerasse em Las Vegas Já estaria em aberto O campeonato E outra coisa A McLaren também Não contava Que a Ferrari Fosse entrar nessa briga Sim Acabou ajudando o Max Acabou ajudando o Max A permanecer com essa gordura Acabou ajudando o Max Porque a McLaren Se viu A espreita Da Ferrari Em tese Se você colocasse Uma Ferrari Entre O Norris E o Verstappen Seria bom Para o Norris E para a McLaren Só que a Ferrari Chegou chegando A McLaren Nunca contou Que a Ferrari Fosse fazer duas dobradinhas Seguidas No México E nos Estados Unidos Isso é muito claro A Ferrari Pegou todo mundo De surpresa Até a gente mesmo Ganhou Monza também Sim Até a gente mesmo A gente fazia Até certa altura Atrás Ali a gente fazia As contas De sempre O Norris Ganhar corridas E o Verstappen Numa posição X Só que a gente nunca falava Mas é Ferrari Mas é Ferrari Agora está aí brigando Pelo título de consultor Dessa sequência Do Verstappen Vamos dizer De 2022 para frente O título mais difícil Dele E que parecia Ser o mais fácil Acabou sendo o mais difícil Tirando 2021 E muitas equipes ganhando Sete vencedores Sendo seis vencedores duplos O que não aconteceu Desde 81 É coisa É muita coisa E tem outra coisa O Verstappen Está para ser campeão De pilotos Com a equipe Terceira colocada No Mundial de Construtores Isso não acontecia Desde o Piquet em 83 Max Piquet Max Piquet É uma ligação Não só Não só a familiar Agora Eu ia falar uma coisa Que eu me esqueci Vocês me lembraram O Felipe já foi Numa corrida Dessa Sotou a brincadeira Que se um dia O Max e aquele Piquet Tiverem um filho Podia botar o nome De Ayrton Porque ia ser Ayrton Piquet Verstappen Seria genial Ele falou isso no Acre Acho que não vai acontecer Não vai acontecer Agora Fred Você imagina Que esse período De dominância Eu fico muito Preso Aquela foto De uma das vitórias Da Ferrari Que o Zac Brown invade Meio que Comemorando junto A Ferrari Meio que a briga Parece que todos Contra a Red Bull Você não acha Que esse período Tão vitorioso Red Bull Barra Verstappen O prazo Tem validade ali Vai se encerrar Depois do GP de Abu Dhabi É que a partir de 2025 O inimigo agora é outro O nome daquele filme Que eu esqueci também Tropa de Elite Tropa de Elite O inimigo agora é outro Vai ser uma treta Entre a Ferrari E McLaren E a Red Bull Vai ficar à margem Dessa briga Cara, não dá pra saber Por mais que o regulamento Permaneça o mesmo Por mais uma temporada 2026 vai mudar Os próprios carros mudam Não tem Pra quem viu a Red Bull Dominando 22 e 23 E o começo de 24 Ninguém imaginou Que a Red Bull Vai ter uma queda Tão rápida Mas ela também pode Voltar Mesmo sem Adrian Newey Jonathan Wheatley E etc Não dá pra prever isso 2023 Eu lembro disso Como se fosse hoje Cara Eu tava no Barém Na pré-temporada Com a Mariana E o carro da McLaren Tava muito mal Era o pior Era o pior carro O Zac Brown Passando com Um cara de enterro O Norris Cabeça baixa Assim Chegando cercadinho A gente comentava Nossa, o McLaren Tá mal Tá mal Tá mal Não sei o que Chegou no meio Do ano O McLaren Foi lá pra cima E hoje tá pra ser Campeão do mundo Então a gente nunca pode Prever Até Pegando esse gancho Falando um pouco Sobre Botoleto Todo mundo fala Não, o Botoleto Fechou O pessoal tá feliz Mas é na pior equipe Desse ano Ninguém garante Que vai ser a pior equipe Pode ser também Ou pode não ser Você vê Arraso ano passado Era a pior equipe Esse ano Tá marcando pontos Pelo menos Com certa regularidade Deve ficar na frente Da RB Alpine Tem um chefe de equipe De verdade Alpine fez Alpine fez um campeonato Terrível Até agora Foi pra um pódio duplo Tem um gestor de verdade Alpine Você vai falar também? Não, não Aí eu acho que tá mais difícil Mas enfim De qualquer forma Você vê como A gangorra tá muito grande Então não dá pra prever Ou assim Falar com exatidão O que vai acontecer O mesmo a McLaren Esse ano Pré-Miami não tava tão bem Tava ok Não era a McLaren Do fim do ano passado Então Que todo mundo esperava Que ia chegar Então Falando sobre o Botoleto No ano que vem A Sábia pode ser a pior equipe? Pode Mas também pode não ser De repente Tem o Huckenberg ali Eles podem conseguir Um desenvolvimento A Sábia vai ter mais horas De turno de vento Nessa Pra desenvolver O carro de 2025 A gente não sabe Então A unidade de potência Da Ferrari Terminou bem O campeonato desse ano Você vê a própria Haas Inclusive Fazendo bons desempenhos E vão ter dois pilotos Novos e motivados ali O Huckenberg Experiente Mas motivado Viver a boa temporada Que ele tá fazendo E o Botoleto Que tá fazendo tudo Direitinho até agora E o torcedor Tem que entender isso Ele tá Até agora Ele fez tudo direitinho E ele tem o crédito De ser um estreante Numa equipe Que tá tentando Se recuperar Ele tem que fazer O Feijão com a coisa bem feita Exatamente Passo a passo Tentar não cometer erros E ficar ali Mais próximo do Huckenberg Isso já vai ser bom E aí Tentar beliscar Uns pontos aqui Pegar uma corrida Com chuva Vou tentar alguma coisa diferente Olha isso que ele tem que fazer